Quero pedir encarecidamente, cara, passe esse vídeo pra frente Que eu acabei de cair na real Que eu tenho que ir embora Eu tenho que encostar o caminhão Parar de transportar o alimento Que a minha família depende desse alimento pra sobreviver Que a tua família depende desse alimento pra sobreviver Eu vou ter que parar Porque eu não consigo trabalhar sem comer Eu consigo trabalhar sem me alimentar Eu preciso de alimento pra mim continuar trabalhando Vamos passando aqui também Pelo jeito esse ali vai parar também, tá dando sinal Dois caminhões com sinal Isso aí Bacana, vai com Deus, irmão Me conta quem é que está aqui hoje com o senhor ajudando nessas entregas e na organização dos alimentos Bom, nós somos da agroindústria familiar E o que tenho aqui hoje sou eu A minha esposa e meus dois filhos Que estão lá há um ano Todo mundo em família trabalhando juntos E trabalhando juntos Que é muito importante Primeiro, demonstrar a união da família E segundo, a gente poder assim, em família, poder ajudar os caminhoneiros Olha só Aí pessoal, estamos aqui ao vivo, olha No trecho do José Bonicar Olha o quanto de caminhoneiros parando aqui Para receber as marmitas aí E aí pessoal, um gesto solidário aí dessa equipe aqui, olha Os moradores aqui de Bandeirantes Fazendo aqui a doação de Marmitex, né Para os caminhoneiros que estão passando aqui na nossa região Aqui de Bandeirantes Aqui na PR855 Haja vista que é uma PR bastante movimentada, né Uma PR bastante movimentada aí Então o pessoal está aí fazendo a entrega de Marmitex aí para essa galera bacana, tá? Deus abençoe esse gesto maravilhoso Eu estou aqui também um pouco de cuidado na pista, né? Olha só, os caminhoneiros pegando aqui a marmita Olha lá Olha só No quilômetro 70 da BR470 Que é uma das mais movimentadas aqui no Vale do Itajaí Você viu aqui, o caminhoneiro parou Porque está acontecendo uma ação muito bacana Esses voluntários estão entregando marmita Para os motoristas que passam por aqui E meio a essa tensão da pandemia Muita gente com medo, medo de sair de casa A dificuldade de conseguir comida Essas pessoas então, ó São vários voluntários que estão aqui se dispondo a ajudar o próximo Olha aí, rapaziada Domingão e os caras estão aonde? Estão na estrada botando pressão Olha aí, galera A gente pegou umas vitaminas C Que a gente carrega lá, né, rapaziada E embalamos Elas bonitinhas aqui Fizemos um cafezinho É... Um bolinho que a velha fez O G trouxe uns... Um cafezinho Um sanduíche natural também ali, ó É isso aí, mano Rapaziada, pelo menos um parou Cê tá doido Cê tá doido Aê, aí sim Ah, ruim a parada, gente Falamos, viu A gente está fazendo doação aí de marmita Pros caminhoneiros, tá? Aê Bom dia Vai, motor Beleza? Bom dia Bom dia